Música Bem vindo a mais um destino que lhe encantará com sua cultura, qualidade de vida e um cenário de traupôlogo. Hoje vamos explorar as 10 razões convincentes pelas quais muitas pessoas escolhem a Holanda como seu lar. Olá a todos, eu sou Ana Francesca e bem vindo a mais um Vem Comigo. Pensando em se mudar para a Holanda? Bem, você está no lugar certo. Trazemos para vocês as 10 principais coisas que você precisa saber antes de fazer essa mudança. Desde segurança e saúde até oportunidade de emprego. Nós temos tudo o que você precisa saber aqui nesse vídeo. Quer saber sobre a facilidade da vida, o sistema tributário ou transporte? Não se preocupe, também nós aprofundaremos nesse tópico. Este é o seu guia completo para entender a vida na Holanda. Fiquem ligados para descobrir os 10 pontos mais importantes para saber sobre a vida nesse país maravilhoso. Número 10, idioma. O número 10 da nossa lista é a língua holandesa. Embora o holandês seja o idioma local, não é um obstáculo para encontrar trabalho se você não fala holandês. O inglês é amplamente aceito nesse país e muitas empresas o utilizam. Aprender holandês é valorizado, mas não é essencial para conseguir um emprego aqui. É claro que aprender o idioma do país onde você deseja viver poderá enriquecer significativamente a sua vida diária e ampliar suas oportunidades de trabalho. Ele permite que você se envolva mais plenamente com a cultura e as pessoas. Imagine entender as notícias locais e conversar com seus colegas holandeses sem saber pedir o seu estupewafo favorito em holandês. Aprender holandês irá sem dúvida melhorar sua experiência na Holanda. Número 9, multiculturalismo. A Holanda é um lugar extremadamente diversificado onde pessoas de todas as origens culturais e religiosas coexistem pacificamente. As escolas públicas recebem crianças de todas as origens e a sociedade é inclusiva e aberta a todos. Número 8, transparência tributária. Em 8º lugar estão os impostos. Na Holanda os impostos podem inicialmente parecer desorbitantes, mas é importante lembrar que estes fundos se destinam à manutenção dos serviços públicos excepcionais do país. Mesmo que estes impostos sejam altos, a transparência é notável. Você vê o retorno dos impostos de minorias contínuas na infraestrutura. Raramente há quedas de energia e quando ocorre, você é informado com antecedência. Aqui você sabe para onde estes impostos estão indo, o que é reconfortante. Desde cuidado de saúde à educação e infraestrutura, as suas contribuições fiscais garantam um elevado padrão de vida neste país. Número 7, transporte. O número 7 da nossa lista é o transporte. Na Holanda se encontrará um sistema de transporte público impressionantemente eficiente. Desde 3 de alta velocidade que conecta as principais cidades até ônibus e bondes locais. Movimentar-se aqui neste país é muito fácil. Sem falar nas bicicletas, que é uma parte importante dos holandeses. Pessoas de todas as cidades usam bicicletas para transporte e lazer. As crianças aprendem a andar de bicicleta desde muito cedo e é um meio saudável e ecológico de locomoção. Na verdade, as bicicletas são tão comuns que muitas vezes são o principal meio de transporte para muitos holandeses. Com ciclovias exclusivas e políticas favoráveis, as bicicletas é um paraíso para o esticrista. O país inteiro está preparado para você e vir com bicicleta onde você quiser. Portanto, quer você prefira rodas ou trinhos, circular na Holanda é simples e acessível. Número 6. Assistência Médica Os cuidados de saúde na Holanda são notáveis, sobretudo os cuidados médicos infantis. Há um profundo respeito e atenção à saúde das crianças neste país. Os atendimentos médicos são rápidos e precisos. A Holanda oferece serviços de saúde de primeira linha aos seus residentes. De clínicos gerais a especialistas, o país oferece uma ampla gama de profissionais médicos pronto para atender às suas necessidades. A qualidade dos cuidados de saúde aqui é excepcional graças a um seguro de saúde que é obrigatório aqui na Holanda. Todos contribuem para um conjunto comum garantindo que os serviços de saúde sejam acessíveis a todos. Isso não é incrível, gente? E o sistema de saúde holandês é considerado um dos melhores do mundo. Número 5. Oportunidade de emprego O número 5 da nossa lista são as oportunidades de emprego na Holanda. A economia holandesa é forte e vibrante, tornando-a um centro para muitas indústrias. Particularmente, existem inúmeras oportunidades nos setores de tecnologia, engenharia e finanças. Encontrar trabalho na Holanda é surpreendentemente fácil. Há muitas empresas internacionais e uma variedade de vagas em diferentes setores. E se você quiser mudar de emprego, sempre há oportunidade para crescer e se desenvolver profissionalmente. As empresas estão sempre em busca de profissionais qualificados e a demanda por talentos é muito alta. Portanto, seja você desenvolvedor de software, engenheiro civil ou analista financeiro, provavelmente encontrará uma oportunidade de trabalho adequada que corresponda ao seu conjunto de habilidades. A Holanda oferece um mercado de trabalho robusto para todos os profissionais. Número 4. Qualidade de vida Em quatro lugares da qualidade de vida, a Holanda é altamente considerada pelo seu alto padrão de vida. Os holandeses dominam a arte de equilíbrio entre vida pessoal e o profissional. Promovendo um estilo de vida saudável, onde o lazer e o relaxamento se são valorizados. O país é conhecido por sua limpeza, proporcionando um ambiente confortável para todos. Também não faltam atividades recreativas, desde andar de bicicleta, por paisagem deslumbrante, até explorar museus de classe mundial. Todos esses fatores contribuem para a qualidade de vida excepcional. A Holanda está bem posicionada no que diz respeito à qualidade de vida. Número 3. Facilidade de instalação Número 3 da nossa lista é a facilidade de adaptação no país. A Holanda é conhecida pelos seus braços abertos e coração calorosos, tornando a transição para os imigrantes suaves e simples. Desde a obtenção de visto até a obtenção de autorizações de residência, o processo foi concebido para ser descomplicado. O governo e o povo fazem um esforço extra para garantir que você se sinta bem-vindo e integrado desde o início. Não se trata apenas de mudar para um novo país, trata-se de ingressar em uma nova comunidade. A Holanda faz com que seja fácil para os recém-chegados se sentirem em casa. Número 2. Segurança E já chegando no segundo lugar da nossa lista está a segurança. A Holanda possui uma taxa de criminalidade notavelmente baixa, o que a torna um dos lugares mais seguros do mundo. Quem você esteja passeando pela cidade em plena luz do dia ou fazendo um passeio de bicicleta tarde da noite, você pode se sentir seguro sabendo que está em um país onde a segurança é uma prioridade. Uma das razões pelas quais escolher viver na Holanda é realmente o tema da segurança. Aqui você pode voltar para casa a qualquer hora da noite ou do dia, pois as pessoas andam sem preocupação nenhuma. Claro, você deve estar atento aos batedores de carteira, mas a segurança aqui é muito bem controlada. Você pode caminhar pelas ruas usando seu celular e pegar ônibus sem preocupação nenhuma. A sensação de segurança é realmente incrível. Ponto número 1. O povo holandês. E finalmente a principal razão para se mudar para a Holanda é o povo holandês. Conhecido pela sua simpatia, os holandeses têm uma elevada pró-eficiência em inglês, facilitando a comunicação e a integração dos recém-chegados. Eles têm uma sociedade que valoriza a diversidade e a igualdade de gênero. Nos países baixos, homens e mulheres têm direitos iguais. É comum ver mulheres em cargo de liderança e igualdade salarial. Há uma valoração da igualdade de gênero e da participação igualitária na criação dos filhos, tornando-a um lago-ledor para pessoas de todas as esferas da vida. Os holandeses são calorosos, envolventes e valorizam a honestidade em sua integração. E aqui estão os 10 principais motivos para se mudar para a Holanda. Do abraço caloroso da cultura holandesa e a infinidade de oportunidades de emprego, do transporte eficiente ao alto padrão de saúde. E sem esquecer a reconhecida segurança e qualidade de vida. E acima de tudo, a natureza acolhedora do povo holandês. A Holanda oferece uma mistura única de cultura, oportunidades e alto padrão de vida, que a torna um ótimo lugar para chamar de lá. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as vantagens de viver neste país. Como sempre, foi um prazer compartilhar minha experiência com vocês. Se você tem alguma pergunta, comentário ou deseja compartilhar suas próprias experiências sobreviver nos Países Baixos, por favor, deixe o seu comentário abaixo. Adoraria ouvir a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que também podem se interessar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Continue explorando o mundo conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho